Bom dia, bom dia, meu povo! Bom dia, 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 bom dia! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, Gilba! Tá acordando cedo, hein, Gilba? Bom dia, Dalia! Bom dia, Norma! Bem-vinda no Curvo! Bom dia, 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 bom dia! Bem-vindo, Magno Vieira! Magno, se preparem, Magno! Hoje nós vamos falar de duplicação de espaço e vida saudável. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tô achando que esse telefone tá tonto. Bom dia, 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 bom dia! Bom dia, Cíntia! Bom dia, Maura! Bem-vinda a Sheik Seba! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo! Vamos chegando para a nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, 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 bom dia Sete horas em ponto. Você já pegou o seu hype drink aí? Eu só estou fazendo agora a hype drink, agora a rosinha. Bom dia, James Navarro! Bem-vindo à nossa live. Hoje o foco da nossa live vai ser duplicação. Mas se prepare, antes a gente tem aqui os nossos primeiros cinco minutos de abertura de live. Então se prepare, hoje a gente vai falar sobre o que é impossível, não é verdade? A gente acha que tem coisas que são impossíveis na nossa vida. Na verdade é impossível até Deus entrar no jogo, né? Porque quando Deus entra no jogo, tudo se torna possível. E é disso que eu queria falar pra você rapidinho agora nesses primeiros cinco minutos de live. E o versículo bíblico hoje, o louvor já diz primeiro que grandes coisas vão acontecer. E você tem que tomar posse disso. Você tem que acreditar que grandes coisas realmente vão acontecer na sua vida. Independente do que você viveu ou está vivendo nesse momento. O versículo bíblico está na segunda carta de Coríntios. Que o apóstolo Paulo escreveu, né? Pra cidade, a cidade chamava Coríntios. E ele mandou uma carta pra eles lá. E na carta dizia o seguinte, né? Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7. É bem curtinho, mas diz o seguinte. Segunda Coríntios 5, 7. Gente, isso é muito importante pra gente acreditar que onde nós estamos não é o lugar onde nós vamos ficar. E é importante demais você entender isso. É importante demais você não enxergar por vista aquilo que você está vendo. Mas enxergar por visão aquilo que pode acontecer pra você. Você nunca vai alcançar o seu destino, o seu objetivo, as suas metas. Nunca vai alcançar se você continuar parado no mesmo lugar. Quando a gente vê a Bíblia, né? A Bíblia toda, ela fala histórias, né? Ela fala histórias de pessoas que se moveram em fé, né? Elas nem tinham certeza do que ia acontecer na vida delas. Mas elas deram o primeiro passo, né? A gente vê ali na Bíblia, por exemplo, falar de Elias, né? O profeta Elias, ele encontrou uma viúva, né? E ele estava com fome, a viúva estava sem bem dizer, sem comida nenhuma. Aí ele pediu pra viúva preparar a primeira refeição dele pra depois as necessidades dela serem atendidas. E isso fez toda a diferença na história daquela viúva, né? E a gente tem outra história também, de uma mulher que ela estava, o marido tinha morrido, né? E os filhos iam ser vendidos como escravo pra pagar a dívida do marido. E o que aconteceu é que ela recebeu lá o profeta Eliseu, né? E aí o profeta Eliseu deu umas instruções pra ela lá, pra ela buscasse vasilhas de azeite, né? Vazias, que Deus ia fazer com que aquelas vasilhas enchessem todas, né? E imagina bem uma mulher sem nada pra comer em casa, o filho indo ser vendido como escravo pra pagar a dívida. E alguém fala pra ela, ela enche, pega muita vasilha aí. E ela, pela fé, né? Porque não tinha nada pra comer, não tinha azeite na casa dela. Ela só tinha uma vasilhinha. E ela sai atrás de vasilhas, né? Pra conseguir trazer vasilhas pro profeta poder encher. E aí a gente podia falar de vários personagens bíblicos aqui, né? É a história de Moisés, né? Moisés, ele esticou o cajado dele. Ele teve que colocar o cajado lá no Mar Vermelho pra que as águas se separassem. Deus não abriu o Mar Vermelho antes de Moisés fazer a parte dele, né? Abraão não foi diferente, né? Se a gente pegar a história de Abraão, Ele recebeu uma orientação que ele tinha que seguir confiante ali Pra cumprir as promessas de Deus na vida dele. E o primeiro passo que Abraão teve que dar Foi movimentar ali na posição que Deus falou pra ele seguir, né? Então, deixa eu dizer pra você E Abraão fez tanta coisa que a maioria das pessoas jamais fariam Como colocar o filho dele pra sacrifício Aí Deus parar o processo no meio Abraão saiu da terra dele, né? E foi pra uma outra terra desconhecida E às vezes a gente não quer sair da nossa casa A gente não quer dar um passo A gente não quer ali entregar um convite A gente não manda um direct aqui A gente não manda um direct aqui, né? Deixa eu dizer pra você A gente precisa fazer a nossa parte E só pra finalizar essa parte aqui da nossa introdução Sabe o que pode estar acontecendo agora? Eu não sei se você já parou pra pensar, né? Às vezes Deus tá esperando de você Às vezes a gente fica esperando, né? Deus fazer as coisas na nossa vida E às vezes o que Deus tá esperando É eu e você fazermos a nossa parte, né? A Bíblia fala de muitas pessoas que agiram com fé Viver o milagre Esse louvor que nós falamos agora Ele fala disso, né? Que milagres, grandes coisas vão acontecer Milagres vão acontecer na sua vida Eu te garanto Que se você der um passo de fé Se você fazer algo a mais Do que você costuma fazer diariamente Se você acreditar sem ver Muita gente diz Ah, eu só vejo Eu só acredito vendo, né? E o certo é Eu vejo acreditando, né? Então deixa eu dizer uma coisinha pra você Eu não sei qual o cenário que você tá vivendo agora Não sei o que tá acontecendo na sua vida agora Mas Deus é capaz de mudar qualquer realidade Eu queria que você pensasse No que tá te aflingindo agora Se é família, se é doença Se é problema profissional Se é problema pessoal Se é no casamento Eu não sei É se são nas finanças Eu não sei o que tá te aflingindo Agora, uma coisa eu posso garantir pra você Não importa Não importa o tamanho do seu problema Mas é o quanto você tem fé Que Deus pode transformar a sua realidade Padre Caio tá aqui E ele melhor do que ninguém pode Deve ter a certeza disso Que ele deve viver experiências aí Nessa vida religiosa dele O mais importante Não é o tamanho do nosso problema Mas o tamanho do nosso Deus A crença que a gente tem nisso A gente precisa aproximar mais de Deus Sabia? Sabe por quê? Porque quem crê em Deus O impossível É temporário É passageiro É só uma questão de tempo Pra você sair de onde você tá hoje E viver coisas maravilhosas E eu só quero dizer Pra encerrar aqui o seguinte Quando você crê Que Deus faz O tempo é certo Você vai viver o sobrenatural de Deus É só uma questão de tempo É um pouquinho mais Faça um pouquinho mais Dê o seu melhor Faça de novo Outra vez E eu tenho certeza É tentando ou errando Tentando ou errando Tentando ou errando É que você vai acertar De forma granjosa Hoje é a nossa live De número 1039 Eu acredito Que pode ser uma das lives Mais importantes do nosso ano Então se eu fosse você Já mete dedo no aviãozinho aí Já coloca a gente pra dentro Que a live de hoje Vai ser muito abençoada A maioria das lives Ficam no YouTube A live da Priscila ontem Já subiu pro YouTube Então as três lives Dessa semana Já subiram pro YouTube E hoje a nossa live De número 39 E amanhã A gente chega no nosso recorde Que é a live De número 1040 Beleza? Não sei você Mas eu já tô aqui Com o meu Ozempic da Herbalife Chamado-se Shape Control Né? É... O Shape Control Pra combinar com o Shape Control Ó Eu tô fazendo agora Um hype drink Mais ou menos Da mesma cor Pra manter o ritmo Então vamos lá galera Frase do dia Pra quem gosta Frase do dia Anota aí Ajeita o teu coração Porque vem muita coisa boa Por aí O louvor de hoje Já diz isso Né? Grandes coisas Vão acontecer O comentário Que a gente fez aqui Sobre É... A segunda carta De Paulo aos Coríntios Que a gente precisa Dar o nosso passo De fé E dar um passo a mais Fazer coisas Que geralmente A gente não faz É... Junta com a frase Do dia Né? Ajeita o seu coração Aí Que vem muita coisa Boa por aí Eu tô entusiasmado Não com o que tá acontecendo Mas com o que vai acontecer Se preparem Porque hoje O foco da nossa live É que hoje Hoje a gente vai tá falando aqui Sobre duplicação Tá? O tema hoje Vai ser duplicação Como você duplicar Espaço Vida Saudável Então papel e caneta na mão Eu tô entusiasmadíssimo Sabe por quê? Não é com o que tá acontecendo Não é com o que já aconteceu Mas é com o que vai acontecer Daqui pra frente Galera Na extravaganza agora Da Herbalife Em... Em... Setembro, né? É... Nós lançamos Uma promoção lá Que a... Na verdade Essa história da promoção Começou há muito tempo No mês de abril Do ano passado Nós tivemos uma reunião Dos presidentes Da Herbalife E quando acabou A reunião, né? Herbalife Vamos pro palco Todos os presidentes Tirar uma foto E no final Deram Lançaram uma promoção lá Que ia ter uma promoção Até extravaganza, né? E quando lançaram Essa promoção Quando acabou De lançar a promoção Eu procurei Um diretor Do Herbalife Na época Era o Jordan Falei assim Jordan Cara, essa promoção Que foi feita Não tem nada a ver Se a gente quer duplicar Se a gente quer crescer O Espaço Vida Saudável, né? A gente precisa De ter uma promoção Pra Espaço Vida Saudável E beleza Acabou a conversa Eu sei que quando chegou Na extravaganza Em setembro O Igor Que é o diretor Hoje da Herbalife, né? Ele me procurou Lá na hora Que a gente estava Lá naquela parte De cima Lá, né? No Credit Carral É... Que agora chama Vibra São Paulo O Igor me procurou E falou assim Wellington Deixa eu te falar uma coisa Você lembra aquele pedido seu Da gente abrir Espaço Vida Saudável Duplicar Nós vamos lançar agora Uma promoção Uma campanha Pra abrir Espaço Vida Saudável E a Herbalife lançou A promoção lá Que a gente tinha que abrir Até o final do ano 600 novos espaços Galera E agora No mês de fevereiro A Herbalife contabilizou O número E nós abrimos 700 novos espaços Vida Saudável Sem esse treinamento Hoje Sem essa live de hoje Né? Sobre Duplicação Então se Preparem Se preparem Porque se nós crescemos 54% Né? De crescimento Em relação De 2022 Pra 2023 Em termos de abertura De espaço Imagina O que vai acontecer Nesse ano De 2024 Então se preparem Que eu estou entusiasmado Demais Com o que vai acontecer É... O Brasil inteiro Né? Tá entrou num ritmo De crescimento Da Herbalife Lembrando que Na hora de duplicação De espaço Vida Saudável Lá em quinto lugar Tá o centro-oeste No quarto lugar Tá o sul Terceiro lugar Tá São Paulo Segundo lugar Tá o sudeste E em primeiro lugar E em primeiro lugar Tá nós Tá nós aqui do nordeste O nordeste Tá o primeiro lugar De abrir novos espaços Vida Saudável Então se preparem Porque 2024 Vai ser o nosso ano Agora a nossa próxima meta É terminar esse ano Com mais de 5 mil Unidades de espaço Vida Saudável No Brasil Então 5 mil unidades Deixa eu dizer pra você As grandes empresas Nos próximos 50 minutos Eu vou estar trazendo A receita do bolo Como é que você pode Duplicar o espaço Vida Saudável A primeira coisa Que é importante Tá Quando Eu quero fazer uma pergunta Pra você Que agora Vamos lá Me ajude aqui nessa live Nós estamos com 90 pessoas Na live Se eu fosse você Eu incansavelmente Ficava metendo o dedo No aviãozinho aí Porque o tema de hoje É muito importante Nós vamos estar falando De duplicação De espaços Vida Saudável Nós vamos estar falando De como você Criar uma rede De negócios Então se prepare Mete o dedo No aviãozinho aí Pra gente bater logo 150 anos da 7 e meia Vão bater 200 E se vocês quiserem A gente passa de 200 pessoas Nessa live de hoje Mas você precisa fazer A sua parte aí Número 1 Escreve aqui pra mim Nos comentários Do No último De Da extravaganza Pra cá Tá De De setembro Até agora Quem aqui nessa live Abriu pelo menos Um espaço De primeira linha Escreve pra mim aí Quem Eu abri Tá bom Eu quero saber aqui Eu abri Foi 1, 2, 3 Eu e a Tati Abrimos 3 espaços De primeira linha Agora De setembro Pra cá Tá E escreve pra mim aí Quem é que De setembro Pra cá Abriu pelo menos Um espaço De primeira linha Morena Natália 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 Eu tenho a receita Aqui hoje Natália Pra você e Márcio Chegarem a presidente Até o final Desse ano Então Natália Não saia da live Fica focadinha aqui Preste atenção Não dizia o olho Pra lugar nenhum Beleza Então vamos lá Deixa eu dizer uma coisinha Pra vocês É Sabe por que Que a maioria Das pessoas aqui Né 100 pessoas na live A maioria das pessoas Não abriram pelo menos Um espaço Vida saudável É muito claro É porque não tinha Um negócio chamado Meta Meta clara De abrir no mínimo Um espaço Vida saudável Eu imagino Vamos imaginar agora Uma situação assim Pra você Se lá na extravaganza A Herbalife falasse assim Ó Tá sendo Agora vai ser declarado Um decreto E o decreto é Quem não abrir Um espaço Vida saudável Até dezembro O contrato dele Será cancelado Na Herbalife E ele não vai poder Mais exercer Atividade de negócio Da Herbalife Vocês acham Que a história Não seria diferente? Vocês acham Que as pessoas Não iam fazer Algo diferente Do que fizeram? Então sabe por que Que a maioria aqui Não abriu um espaço Vida saudável? É porque não tinha Uma meta clara Definida Eu vou abrir um Ou eu vou abrir dois Ou eu abrir três Deixa eu dizer uma coisinha Pra você Tem uma frase Do Jim Rohn Que o Jim Rohn Diz que O Jim Rohn Diz o seguinte E é inteligente Jim Rohn Ele diz o seguinte Que não há limites Quanto O que você Pode fazer Quando você Tem uma meta Definida Não tem limite Do que você Pode fazer Quando a meta É clara Não tem limite Do que pode acontecer Com a sua vida Quando você tem a certeza Daquilo que você quer E você trabalha Arduamente Pra aquilo Então deixa eu dizer pra você Mas a gente pode mudar Essa história Sabia? A gente pode mudar Sabe por que? O que eu vou falar aqui hoje De conteúdo É possível Que daqui Até o final Desse mês Anota aí Daqui Até o final Do mês Que só Tá faltando Bem dizer 15 dias Daqui Até o final Do mês Eu garanto Pra você Que você pode ter Uma nova pessoa Trabalhando dentro Do espaço Vida saudável Como se fosse Um espaço novo Que ele teria aberto Então preste atenção Aqui Foca aqui Ah o Edson Não conseguia Até o final De março Então tá bom Então vamos lá Vamos lançar Vamos lançar um desafio Aqui na live Vamos E o desafio da live É o seguinte Pra todo mundo Que tá presente aqui É de hoje Até o meu aniversário Meu aniversário É 21 de abril Feriadaço Domingo E eu quero pedir Um presente De aniversário Pra vocês E o presente De aniversário É que daqui Até o dia 21 de abril Que dá um mês E um pouquinho Um mês E uma semana Né Todo mundo aqui Abra um espaço De primeira linha É Não sei se vai ser Na sua cidade Se vai ser Em outra cidade Em outra região Falar em outra região Galera No dia 23 e 24 Agora De março Eu vou estar Em Belém Fazendo uma imersão Sobre o espaço Vida saudável E vai ter uma apresentação De negócio Também Tá Vou colocar no canal Do Telegram Essa informação Então já coloque aí Comece a procurar E quem é que você Conhece Que mora em Belém Beleza Então vamos pra cima Então meta lançada E eu vou fazer uma flyer E vou colocar lá No Instagram E vou fazer um vídeo Também E vou lançar Desafio Wellington Artuso Abriu um espaço Vida saudável Até dia 21 de abril De meu aniversário E aí Quem abriu um espaço Vida saudável Vai ganhar um prêmio especial De Wellington Artuso Que eu nem sei qual é ainda Tá lançada a promoção E depois a gente vê O que a gente faz Beleza? Então 21 de abril Primeira coisa Por quê? Por que que cada um de nós aqui 113 pessoas na live E você já podia Tá metendo o dedo No aviãozinho aí Pra bater logo 200 pessoas Vamos lá Por que que eu devo duplicar? Essa é a primeira pergunta Que a maioria das pessoas Elas não duplicam É porque ela nem sabe Por que que ela tem que duplicar Então anota aí Primeira coisa que você precisa entender Pra você duplicar É pra você expandir seu negócio Porque você é limitado em horas Você só tem 24 horas Você consegue fazer determinadas vendas Né? E quando você se duplica É se várias pessoas É se você estivesse vendendo Pra várias pessoas Ao mesmo tempo Em lugares diferentes Nada mais do que isso Só por isso Que a gente quer duplicar Tá? Pra quê? Pra expandir o nosso negócio Número dois Aumentar nossos ganhos Não dá pra ganhar 100, 200, 300 mil Só com o nosso esforço pessoal Tá? Eu preciso aumentar meus ganhos Então Se você não tem um motivo Pra duplicar Coloca esse motivo aí Aumentar meus ganhos Número dois Crescer no plano de marketing Dá pra chegar A equipe mundial sozinho Depois disso Não tem como Então eu preciso Se eu quero crescer No plano de marketing Ontem a Natália falou aqui Antes de ontem Aquela vida dos chermans lá Aqueles carros Aquelas limousines Aqueles presentes Aquelas roupas Aqueles brindes Gente Aquilo ali é vida dos sonhos Né? Então ou seja Crescer no plano de marketing Chegar a todos os níveis Galera Eu conheço dona de casa Que é Tchermans Clube de Herbalife Também conheço médico Que é Tchermans Clube de Herbalife Então é importante entender Que não importa a sua atividade Não importa a sua atuação Você pode chegar em todos os níveis Beleza? Ó Um final de semana Na minha casa É É uma boa promoção Hein Magno Ô Magno Mas Salvador É muito longe Cara Eu acho que é melhor A gente fazer Uma promoção De um final de semana Aí na sua casa Sabia? Eu me desloco pra ir E Minas Gerais É mais fácil É mais fácil A gente encontrar Todo mundo aí Mas vamos pensar Na promoção aqui Beleza? Eu vou pensar Na promoção Eu não sei qual vai ser Mas tá lançado Churrasco Natália gostou do churrasco E eu sou um bom churrasqueiro Vamos lá O que mais que eu preciso Por que que eu devo duplicar? Pra construir Uma organização sólida Por que? Solidez No negócio Herbalife Igual espaço vida saudável Nenhuma outra ferramenta dá Não importa se é 90 dias Se é 30 dias Se é maratona Se é transformação de 21 Nada disso Dá a solidez Que o negócio Do espaço vida saudável dá Uma organização sólida É uma organização Baseada em espaço vida saudável Outra coisa Por que que eu devo Duplicar? Porque quando eu duplico Eu começo a atingir Outros públicos Que geralmente Eu não atinjo Porque quando eu Tenho o meu espaço Da saudável Eu consigo atingir Aquelas pessoas Que estão num raio 500 metros 1 quilômetro 2 3 Às vezes 5 quilômetros Mas se eu quero atingir Outras cidades Outros bairros Outras regiões O que eu preciso É duplicar Então Eu quero captar Pessoas de lugares diferentes Outra coisa Por que que eu devo Duplicar? Para explorar Novos mercados Gente Eu posso focar Só no segmento Segmento da beleza Segmento da atividade física Segmento da comunidade De sei lá Pastores Segmento da comunidade De cristãos Que frequentam a igreja Daqui a pouco Eu posso montar Um espaço vida saudável Só dentro de igrejas Ou só próximo de igrejas Ou só próximo de escolas Eu não sei Você vai poder explorar Esse mercado aí E para finalizar É que só Eu ganho royalties Se eu duplicar Como supervisor Eu estou ali limitado No meu negócio Mas eu como Se eu começo agora A duplicar espaço Vida saudável Eu vou negócio Ganhar a forma de renda Mais valiosa Da Herbalife Muito mais que bônus Inclusive É que são os royalties Que são direitos Hereditários e vitalícios Você às vezes quer deixar Para o seu filho Uma boa escola Quer deixar uma casinha Para o seu filho E você tinha que estar Deixando para ele É royalties Em vez de ficar deixando Uma casa E deixar só estudo Deixa royalties Para o seu Ó Muito bem Vamos lá O que que agora Então tá bom Eu já sei porque duplicar Agora o que que eu preciso Fazer para duplicar Primeira coisa Para eu duplicar Esse é o momento E esse é o momento Importante Tá No nosso negócio Herbalife Para a gente duplicar E colocar essa meta Para 2024 Primeira coisa É você ter um espaço Vida saudável Com resultado E não precisa Eu fiz essa pergunta Para a Natália Senna Na terça-feira Você não precisa Esperar chegar 25, 40, 50, 70 Para você duplicar Tá O que precisa Na verdade É você agora Daqui Daqui até o meu aniversário Ou daqui até Os próximos 20 dias O que você precisa É começar a colocar Mais gente No seu espaço Vida saudável Colocar mais gente Colocar mais gente Colocar mais gente Colocar mais gente Porque quanto mais pessoas Agora criarem um momento No seu espaço Pessoas novas Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer É que as pessoas Vão ver que aquele espaço Tá com um ar diferente Aquele espaço Tá com energia diferente E nesse momento aí Vai ser a hora De você propor Para a pessoa Duplicação Mas aguardo os últimos Cinco minutos De live Que eu vou falar Como você vai fazer isso Beleza? Então primeira coisa É você criar um movimento E uma energia diferente Dentro do seu espaço Vida saudável Faz um aí Não sei se você está Atendendo em média De 10, 12 pessoas Faz aí uma campanha Na semana que vem De atender uma semana Por exemplo De 15 Né? Quem está atendendo 8, 10, 12 Fazer uma semana de 15 Quem atender 15 Fazer uma semana de 25 Né? Uma semana de 25 Galera São 7 dias de 25 Tá? Só para você saber Quanto que vai dar isso aí Tá? São 175 pessoas Na semana Tá? Então ou seja O que você precisa É criar um momento aí No seu espaço Vida saudável Número 2 Você tem que ser exemplo Né? Isso? Exemplo de ética Exemplo de abrir No horário correto Exemplo de disciplina Exemplo de estar fazendo As coisas Está aqui na live Manda direct Está aqui na live Aprende e vai fazer Convinte Então ou seja Você precisa ser exemplo Se você quer duplicar Outra coisa importante Anota isso aí Não esqueça disso nunca Por toda a sua vida Não esqueça O que eu vou falar agora Você precisa ter Espaço simples E fácil de duplicar Eu conheço pessoas E inclusive uma vez Tem um amigo meu Aqui na live Que ele me convidou Para ir um espaço Do grupo dele Alguém tinha investido Mais de 100 mil reais No espaço E o espaço Nem existe mais hoje Tá? Então deixa eu dizer Para você Esse negócio Não Anotem É muito importante Você anotar agora Eu vou chegar bem pertinho Da câmera aqui Esse negócio Não é um negócio Que funciona Para você Esse negócio É um negócio Que se duplica Se você tem Um modelo de negócio Onde Você sozinho Consegue fazer Mas as outras pessoas Não conseguem duplicar Esquece Esse negócio Não vai longe Mas você precisa Ter um espaço Que se duplica Outra coisa Você precisa saber Promover Oportunidade De negócio Em todas As ocasiões Eu não sei vocês Mas aquela folha Que fala ali De 25,50 75,100 Aquela folha Que fala sobre Duplicação de espaço Desrodável 8,25,50 Sabe o que acontece? O que acontece É que nesse momento Agora Quando você explica Isso de forma fácil Você vai ter resultados Incríveis E a última coisa Que a gente precisa Para duplicar É o que a gente Precisa fazer Na verdade Para duplicar O que a gente Precisa Trabalhar o tempo Todo Vendas de produtos Fechados Dentro do espaço De saudável Para quando alguém Chega lá Ele entender Que não precisa Necessariamente Só de muitos acessos Mas tem outra Forma de fazer dinheiro Com o negócio Herbalife Dentro da unidade Do espaço De saudável Beleza? Espero que você Esteja com papel E caneta Espero que você Assista essa live Outras vezes Mas primeiro Vamos bater logo Galera 7h26 Vamos bater logo 150 Antes da 7h30 Vamos criar um mutirão De meter o dedo No aviãozinho E colocar a gente Para dentro Vamos lá Vamos começar Aqui agora Vamos pensar Como é que eu começo A duplicação Do meu espaço Vida saudável Primeira coisa Que eu preciso fazer É Querer Esse é número um Ponto número um Querer duplicar Um espaço Vida saudável Essa é a primeira coisa Tá Então Nós já lançamos A meta aqui Eu vou jogar lá No canal do Telegram Vou colocar no Instagram Vou fazer uma flyer Vou gravar um vídeo E a promoção Está lançada É abrir um espaço De primeira linha Até o meu aniversário Que é 21 de abril É o meu presente O meu presente Vai beneficiar você Pensa bem Que coisa boa O presente Que você vai me dar Vai estar te beneficiando Que é abrir um espaço Um Eu não estou falando dois Não estou falando três Não estou falando quatro Mas no mínimo um Abrir um Tá bom Parte para o segundo Parte para o terceiro Mas abrir Definir Que você vai abrir Um espaço Vida saudável Wellington Como que eu vou fazer isso? Começa a identificar Começa a identificar Os possíveis Abridores de espaço Sei lá As possíveis pessoas Que vão abrir Espaço Vida Saudável Pode ser clientes E também pode ser Distribuidor Que está cadastrado E às vezes ele nem Está pensando em abrir Espaço Vida Saudável Mas como a Natália Disse muito bem Aqui na live Galera Todo o foco dela Todo o foco dela É que ela já Pensa na pessoa Como um dono De espaço Vida Saudável Beleza? Então Ou seja Número um Eu defino a meta E depois agora Eu começo a procurar Os possíveis Pessoas que vão abrir Espaço Vida Saudável Para isso Eu preciso às vezes Elaborar Uma forma De apresentar O EVS Ao ele tomar O meu EVS Ele é muito Simplesinho Tá bom Faz a ronda Leva alguém Para fazer uma ronda Leva alguém Para conhecer Um espaço Vida Saudável Eu perguntei Para a Natália Galera Dá para a gente Fazer ronda virtual Sabia? Vamos imaginar agora Se eu quero fazer Eu conheço alguém Que é empresário Mais ou menos Vamos imaginar Que seja isso Empresário E que estava endividado E agora quer sair Das dívidas E quer fazer A Rivalife O que eu faço? Pego o telefone Ligo para o Magno Magno Vieira Magno Posso falar com você? Posso Pode ser com câmera? Pode Você está no espaço? Estou Então está bom Magno Beleza Está aqui do meu lado O João O João também é empresário Ele está querendo entrar Aqui no ramo do espaço Vida Saudável Fala um pouquinho de você Magno Mostre o seu espaço E aí eu vou O Magno O Magno faz um tour Oração do espaço físico Aqui da Rivalife Você precisa ter uma Meta diária E falar no mínimo Cinco, uma, duas ou três pessoas Minum uma O ideal Duas ou mais pessoas por dia Galera Nós estamos falando de mais ou menos 45 dias 40 40 Não 35 dias até o meu aniversário Que vai ser em abril Se você falar com duas pessoas por dia Você vai estar falando com 70 pessoas até lá Eu garanto pra você 100% de garantia Que se você falar com 70 pessoas Sobre abrir espaço vida saudável Do jeito que eu vou explicar pra você Aqui nessa live de hoje Eu garanto 100% pra você Que vai abrir no mínimo Um espaço vida saudável E a última coisa que você precisa fazer Pra você começar a gerar A abrir esse espaço vida saudável Começar a duplicar O que você precisa fazer É gerar situações de apresentações Ah, eu tô no espaço vida saudável Com um cliente Eu vou fazer uma proposta pra ele Mostrar pra eles números O Marquinhos passou aqui na live Há pouco tempo E ele fala assim Ele ensina a pessoa Fazendo a calculadora Na verdade Simular quanto ela pode ganhar Mas você precisa gerar situações Lembra do texto bíblico de hoje Que você precisa viver por fé Então não espera não Dê o seu primeiro passo Dê o seu primeiro passo Que as coisas vão começar a acontecer Beleza? Wellington Eu... Mas tá faltando algo Eu vou te falar o que que tá faltando Tá faltando é você comerá Começar Parar E pensar Eu queria que agora você refletisse Tá? E pode escrever aqui nos comentários Que eu vou ficar muito feliz Em saber a sua resposta Tá bom? Mas seja verdadeiro Não é pra mim E não é pra 133 pessoas Que você vai estar mentindo Não Você vai estar mentindo pra você E vai estar mentindo pra Deus E a pergunta é muito simples Com quantas pessoas você fala por dia Sobre o negócio da Herbalife Pra as pessoas terem um espaço vida saudável Diariamente você fala em média Com quantas pessoas? Essa é a pergunta número 1 Pergunta número 2 Neste momento agora Com a quinta-feira Dia 14 Quantas pessoas você tem treinando Que tá treinando realmente Pra abrir espaço vida saudável Eu tenho uma só, tá? Já tô avisando pra vocês O nome dela é Sheila Paz Tá? Então eu tenho uma pessoa Neste momento Treinando pra abrir espaço vida saudável E a última pergunta Escreve pra mim nos comentários Na última pergunta Nos últimos 90 dias Quantos espaços de primeira linha você abriu? Responde só a última Se você não quer responder A primeira Que quantas pessoas você fala por dia Né? Quantas pessoas você tem treinando Nesse momento Ó A Jane disse que tem Duas pessoas treinando, tá? É... E quantos espaços E responde pra mim só Quantos espaços você abriu Nos últimos 90 dias Só isso E aí a gente vai ter ideia Do que tá acontecendo Se você não parar pra refletir isso Tá? Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada Mas é importante Né? Ter um ditado É ditado Não é bíblico isso não Tá? Ter um ditado que diz As a verdade Vos libertará As a verdade Vos libertará Isso quer dizer o que? Se você sabe a verdade Se você não tá falando De negócio pra alguém Se você não tem ninguém treinando E se você não abriu Nenhum espaço Nos últimos 90 dias Meu irmão Nada vai acontecer Vão partir pra cima Vão fazer coisa diferente Vão partir pra cima aqui Mete o dedo no aviãozinho aí Coloca a gente dentro pra live Quem sabe Que o aviãozinho Que você vai mandar Vai ser a pessoa Que você vai duplicar O espaço Vida Saudável Wellington Como que eu posso No dia a dia Se você tem espaço Vida Saudável Ou não Se você É Tem Ou tem espaço Não importa Tá? Como é que você pode Gerar situações Pra apresentar A oportunidade de negócio Deixa eu te falar uma coisa Primeiro O seu espaço Tem que ser um modelo Tá? Ué, então Mas meu espaço Só atende 15 pessoas Não tem problema não Ele pode ser um modelo Atendendo 15 pessoas Mas tem que ser um modelo Tá? O modelo Quando alguém chega lá Tem um padrãozinho De recebimento Vocês viram aqui Que na segunda-feira A Laís falou Que eu perguntei Laís Quando alguém Entra no seu espaço Qual é o primeiro atendimento? Ela falou assim Não, eu vou lá Abrir a porta Olha que negócio Rapaz A Laís vai lá Abrir a porta Então Você precisa ter um modelo De negócio Isso é número um Número dois Como é que você pode Gerar Apresentações de negócio Número dois O que você precisa É fazer ronda Lembrando que a ronda Pode ser física Presencial Você levando alguém No espaço Que você só dá Para se identificar E no último caso Ronda virtual Liga para alguém E fala para ela Mostrar o espaço Contar a história dela Mostrar os números Falar um pouquinho E o depoimento Daquela pessoa Pode te ajudar a recrutar Outra coisa importante Quem coordena Sistema Que trabalha Com o STS Que tem uma apresentação Por mês Você pode Lá no STS Começar A reconhecer Agora no dia 14 de abril Vai ser o nosso STS E a gente já vai Reconhecer Quem abriu Espaço Vida Saudável Nos últimos 90 dias Outra coisa Você pode fazer HOM Apresentação De negócio Welton Como que eu faço Toda terça-feira Galera A gente faz Uma HOM No Zoom Voltada para Espaço Vida Saudável Com foco De Espaço Vida Saudável Essa semana Inclusive Quem fez a HOM Fui eu Imaginou Um presidente Da Herbalife Que abriu o primeiro Espaço Vida Saudável No Brasil Ensinando as pessoas Como ter um espaço Vida Saudável Através de uma apresentação De negócio E a última coisa Que você pode fazer É montar lá No seu espaço Um quadro Um quadro Lá no seu espaço Com seu estilo de vida Com viagens Que você faz E quando alguém Perguntar Nossa Mas essa viagem Que você estava onde Que lugar é esse O que é isso aqui Me conte aqui Aí você fala assim Ah não Esse projeto aqui Eu só tenho essas viagens É porque um dia Eu montei um espaço Vida Saudável É porque tem um espaço Vida Saudável É que eu tenho Essas conquistas aqui Então são formas De você começar A apresentar E gerar negócio Beleza? Welton Mas tem algum Modelo específico? Não O importante Que você como líder O que você precisa É conhecer todos os modelos Que existem Porque um O espaço meu É comercial O da Natália É comercial O do Magno Já é caseiro O da Bill É caseiro O da Vera É caseiro Eu falei três espaços Caseiros aqui agora Magno é caseiro Bill é caseiro Vera é caseiro Tá? Mas tem gente aqui A maioria Às vezes aqui O espaço não é caseiro Mas o importante É que todos funcionam Tá? Se você somar A produção do Magno A produção da Bill E a produção da Vera Certamente Dá mais de 10 mil Pontos de volume Todos os meses Então ou seja Então quer dizer Que se eu tenho Três pessoas Igual a essa Eu faço 10 mil Se eu multiplicar Vinte Vezes três São 60 Se eu tiver 60 pessoas Igual Magno Bill E Vera Eu já sou presidente Da Herbalife Você tá entendendo? Ó o da Simone O da Simone é caseiro Então o importante Deixa eu explicar pra você O importante É que você que tá nessa live Saiba que Espaço Vida Saudável Caseiro funciona Espaço Espaço Vida Saudável Não Residencial Também funciona Porque quando chegar alguém Você vai ter um menu Pra entregar pra ela Opa Ó Ali ó O Múcio Também é caseiro Olha que legal galera Ó Eu um dia desse Faz uma coisa Deixa eu fazer um pedido Pra você que tá aqui Nessa live Tá? É Eu quero dizer pra você Presidente Wellington Eu ainda não tenho Espaço Vida Saudável Mas tô encontrando Alguém que queira O EBS Pode Pode sim Não precisa esperar Você ter seu espaço Não Faz uma coisa Todo mundo que tem Espaço caseiro Aqui nessa live Agora 138 pessoas Faz um favor pra mim Tira uma foto Do seu espaço Faz um videozinho Lá no seu espaço E manda pra mim Galera Lá no direct Do Instagram Manda esse videozinho Só pra eu saber Que você tem espaço Que a gente pode criar Que eu tô pensando Que agora nesse momento Tá? A gente criar um mutirão Aqui pra fortalecer E promover O espaço Vida Saudável Caseiro Beleza? Então é outra coisa Que eu tô pensando Nesse momento agora E é muito mais fácil Alguém abrir um espaço Vida Saudável caseiro Que tem menos custo Menos investimento E depois ele migra Pra um espaço comercial Pode ser que a gente Vai criar um mutirão Aqui Do espaço Vida Saudável caseiro Beleza? Mas independente Se vai ser caseiro Ou não É importante Que você saiba Olha que legal galera Que tanta gente Escrevendo aí Que tem espaço Vida Saudável caseiro E até eu nem imaginava Que tinha tanto espaço Vida Saudável caseiro Assim Então faz um vídeo Do seu espaço Mande pra mim E eu vou pegar esse vídeo Vou baixar E vou colocar lá No canal do Telegram Mas faça isso hoje Não faça isso amanhã Não espera pra amanhã Faça logo isso hoje Tá? Mas é importante Que você saiba Que existe caseiros Que funcionam E residenciais E não residenciais Que funcionam Uma coisa Eu quero dizer pra você 7h40 da manhã O momento chegou galera Tá na hora Da gente partir pra cima Vamos aproveitar Esse desafio Que a gente fez Aqui na live agora De abrir um espaço Até o meu aniversário Já imaginou Se a gente abre 100 espaços A gente abre 100 espaços Daqui a um mês E pouquinho Então deixa eu dizer Pra você O que a gente precisa Agora é partir Pra cima Fazer as coisas Acontecerem Wellington Como é que eu posso Fazer isso no dia a dia? Importante o seguinte Como que eu vou mostrar Pra alguém Que o espaço É um bom negócio? Aquela planilha Deixa eu pegar Pra vocês aqui Que eu já falei 200 vezes nela Mas vou mostrar Pra vocês Essa planilha aqui Deixa eu pegar A minha planilha Aqui pra vocês Deixa eu pegar A minha planilha A minha planilha Ela anda Na minha bolsa Aqui o tempo todo Deixa eu dizer Pra vocês A minha planilha A minha planilha Será que roubaram Ela roubaram ou não? A minha planilha É muito simples Galera Pra explicar Espaço Vida Saudável Eu explico Quem atende 25 ganha quanto Quem atende 50 ganha quanto Quem atende 75 ganha tanto E quem atende 100 ganha tanto Depois eu explico Aqui ó Se ele tem 8 espaços Vida Saudável Ele ganha tanto De Hortes Se ele tem 25 espaços Vida Saudável Ele ganha tanto De Hortes E chega a milionário E se ele atende Se ele tem Mais de 50 espaços Vida Saudável Ele chega a presidente E ganha tanto De Hortes Beleza? Muito simples Isso aqui Isso é uma das formas Outra forma É eu chegar Por exemplo Vamos imaginar Que a Nádia Nádia tá lá No meu espaço Vida Saudável Uma participante Eu chego e falo assim Nádia Me fala uma coisa Eu tô precisando Da sua ajuda Você pode me ajudar Nádia? E aí ela fala assim Pode Ô Joselma Joselma Quando o seu livro chegar Que eu já mandei O livro GoPro Autografado E com a dedicatória Pra você aí Mandei pra você Mandei pra Corine E mandei pra Rosa As três ganhadoras Quando o seu livro chegar Por favor Tira uma foto lá Coloca lá no Instagram E me marca No Instagram E me marca falando Que o seu livro chegou Viu Joselma Que eu já mandei pra você Beleza? Eu vou mandar essa planilha De novo Já mandei ela 200 vezes Mas vou mandar de novo Pra você Mas vou mandar que a Nádia Tá no meu espaço da saudável E eu pego e falo assim Nádia Me ajuda aqui Que eu tô precisando de ajuda Eu tive uma live Hoje O presidente da Herbalife Mais querido do Brasil O doutor Nathaniel É o médico mais querido E eu tô me colocando No lugar do presidente Mais querido O presidente mais querido Da Herbalife Ele lançou uma promoção Que ele quer de aniversário Um presente E o presente Que ele quer de aniversário É eu abrir um espaço Vida saudável Até o aniversário dele Que é dia 21 de abril E você poderia me ajudar E aí eu falo assim Pra Nádia Nádia Me ajude aqui Você vem aqui no espaço Todos os dias Você gasta mais ou menos Investe de quanto Aqui no seu Aqui no seu acesso Ela fala assim A minha média de gasto aqui É 26 Aí você fala com ela Põe aí na sua calculadora Pra mim 26 Aí você fala assim Nádia 26 Né E Vezes 25 dias Que é a média Que esse espaço Funciona por dia Tá Eu vou pegar minha calculadora Aqui também Pera aí Que eu vou pegar minha calculadora Aqui Calculadora Aí eu falo com ela 26 reais Aí eu falo com ela Vezes 25 dias Já deu 650 Tá E eu falo assim Nádia Aqui no meu espaço Estão passando uma média De 18 pessoas por dia Vezes 18 Ó 11.700 reais Aí eu falo assim Nádia O meu lucro Como supervisor do Herbalife É 50% Então vou dividir isso aqui Por dois 5.850 Aí eu pergunto assim Nádia E ela tá fazendo a conta Lá no celular dela Tá bom E eu falo assim Nádia Você conhece alguém Que gostaria De ter um projeto Igual esse meu Onde atende Em média De 18 pessoas por dia E tem um lucro líquido De 5.850 reais E fica calado A Nádia Vai falar pra você Duas coisas Três coisas Não conheço A Nádia Vai falar pra você Eu tenho interesse Como funciona isso E a Nádia Vai falar Pra você Conheço a minha prima O minha irmã Meu cunhado Tá desempregado A minha sobrinha Eu não sei O que ela vai falar Mas se você Coloca a Nádia Pra ela Fazer as contas Aqui Fica diferente Tá bom Nádia tomou a decisão E aí Agora O que eu faço Você tem que definir Um plano de ação Pra ela Pra ela poder chegar lá E abrir o espaço De saudável Deixa claro Pra Nádia Nádia Deixa eu trabalhar Ó Eu vou estar trabalhando Com você Não pra você Mas eu vou te dar O teu apoio Tudo que você precisar De aprender Você vai aprender As receitas comigo Você vai fazer Estágio aqui Comigo Você vai participar Das lives Que eu participo Então tudo que você Precisa saber Pra ter o sucesso Que eu tenho Vai ser comigo Você vai colar Aqui comigo E você vai estar Junto comigo Então ou seja Nesse período Já que você quer Abrir o espaço Antes do meu aniversário Vai treinar A Nádia Lá no seu espaço A preparar shake A convidar A fazer as contas A fazer venda De produto fechado Daqui a pouco Eu vou explicar Onde que a Nádia Pode abrir o espaço Dela O importante É você explicar Pra Nádia No primeiro dia Que é fundamental Ela se capacitar Ela treinar Pra ser profissional Que o que você quer É que ela seja independente O mais rápido possível De você Mas você tem que criar Um plano pra ela A Nádia falou muito bem Qual é o plano Que ela tem aqui Você tem que ter Um plano Pra o seu distribuidor Abrir o espaço Que você dá Beleza? O que é que é importante A gente entender Galera Tem que estar bem claro Nádia já tem que definir Pra você qual que é O horário que ela pode Qual que é o horário Que ela tem livre Porque às vezes A Nádia trabalha De nove até Às cinco da tarde No local E ela só vai poder Abrir o espaço De sete às oito e meia Eu não sei Entendeu? O importante É que você Tem que deixar bem claro Que ela vai ter Todo o apoio seu O que ela precisar Mas ela tem que ter Bem claro Quais as metas delas Quantas pessoas Ela quer ganhar No primeiro mês Ela vai atender Em média de dez Não precisa ser dezoito Dezoito é você Que já tem mais tempo Na Herbalife Mas ela pode ser A primeira média dela A média de dez O importante é Lembra que lá Que a gente começou Lá atrás Falando do Dinron Às sete horas da manhã Que tem que ter meta Claro que a maioria Daqui não tinha meta Por isso não abriu Um espaço Saudável Mas se nós Estão saindo aqui A hoje Com 140 pessoas Decididas Que vão abrir Num mínimo Um espaço De primeira linha Até o meu aniversário Se der tudo errado Nós vamos ter Cem novos espaços No Brasil Independente De qual organização Você seja Então Defina ali um plano Para a Nádia Como ela vai chegar lá Galera Primeira coisa É abrir Primeira coisa É treinar Segundo A pessoa tem que ter produto Não tem jeito de abrir espaço Que só dava sem produto Depois A pessoa precisa Colocar a meta De fazer os seus primeiros 10 Fazer os seus primeiros 10 Espaços de vida saudável Depois A pessoa precisa ter a meta De gerar os seus primeiros 5 mil reais De lucro líquido Então você está entendendo Que é um passo a passo Mas tem que estar bem claro Isso no papel O que nós vamos fazer Como nós vamos convidar as pessoas Que tipo de ações Que nós vamos fazer O Elton Eu aprendo isso onde? Galera Aqui tem dezenas Dezenas Não Centenas Não tem milhares Mas tem centenas De lives gravadas Que te ensinam Desde prospectar Desde como preparar um shake Desde como convidar Desde como pedicação Desde qualquer coisa Que você quiser saber Sobre o negócio Herbalife Já tem shake Então ou seja Primeira coisa É ela abrir o espaço dela Depois do espaço dela Ela começar a ganhar Os seus primeiros 5 mil reais livres Depois Paralelamente Não precisa esperar Ela ganhar 5 mil O próximo passo É ajudar ela A duplicar também Que o segredo Desse negócio É duplicar E o que ela vai fazer? Tudo que nós falamos Até agora Tudo que foi feito com ela Ela vai fazer Com outras pessoas Então o importante É a gente criar Esse plano aqui Galera Deixa eu dizer uma coisinha Para vocês É sério Se a gente chegar No meio desse ano Julho de 2024 Com 5 mil Espaço no Brasil Depois A gente só precisa Tirar o mutirão Dos 10 mil Que é cada um Abrir um Só isso Se cada um Abrir um A gente chega depois Em 10 mil Gente Eu queria que você Entendesse O louvor Que nós começamos Hoje Chamava Grandes coisas Vão acontecer Eu queria que você Acreditasse nisso Wellington Como que eu posso Fazer isso na prática Já que a gente tem 11 minutos de live Vamos lá Como que eu posso O canal no Youtube É o Wellington Artuso Deixa eu dizer uma coisa Para você Como é que eu posso Fazer isso na prática Eu sei Que tem várias pessoas Aqui que estão Nessa live agora Que tem espaço Vida saudável Que está atendendo Olha lá 15 pessoas 13 E abre de manhã De tarde De noite 3 de manhã 6 na hora do almoço E mais 5 ou 4 à noite E aí fica lá Um pouquinho aqui Um pouquinho no do almoço E um pouquinho à noite Cara Isso aí não é algo produtivo Tá Isso aí não é algo Que você seja atrativo Então Deixa eu te dar uma dica Tá A dica é Você vai pegar O pior horário seu Não sei se é o da manhã Que você não pode acordar cedo Ou se não é o da noite Que você não gosta Porque você está deixando A sua família sozinha E você está indo lá Atender duas ou três pessoas Você vai pegar O pior horário seu E vai procurar alguém Para assumir Esse pior horário Lembra Que o pior horário seu Que atende duas Três Quatro pessoas É o melhor horário Para alguém Que nem tem espaço Vida saudável Porque se alguém Já vai abrir um espaço Vida saudável Com três Com quatro pessoas Já sendo atendidas Sabe o que vai acontecer Ele já está no lucro Por quê? Ele tem zero Se ele vai pegar Um horário agora Com três ou quatro Ele já está no lucro Ele já tem quatro clientes Garantidos Então entenda aí O pior horário seu É o melhor horário Para qualquer outra pessoa Beleza? Então você vai ter que pegar Passar um Um desse Ô Elton Eu posso ficar só Com um horário? Não Você deve ficar Só com um horário Se você vai focar Na hora do almoço Ou se você vai focar No jantar O meu horário Por exemplo Que eu atuo No meu espaço É o horário do almoço A minha filha está lá agora Inclusive acabou de chegar Um WhatsApp para mim Que agora acabou Acabei de atender Uma cliente de vocês Ela já tinha pago Quatro dias Está chegando o WhatsApp Aqui para mim Eu estou falando com vocês E o WhatsApp está aparecendo Aqui na minha tela Então deixa eu dizer Então deixa eu dizer para vocês Que ontem eu fiz Uma cliente nova De quatro dias E ela começou ontem E vai até sábado de manhã Então deixa eu dizer para você Mas a minha filha Fica lá de manhã Eu fico na hora do almoço A Tati E o meu filho Felipe Fica à noite Então Passar os horários ruins Seu Para alguém E ficar só com um horário Número dois Você precisa Colocar uma meta Para essa pessoa Oi Eu vou te entregar Com três pessoas Mas como você Só vai focar Nesse horário aqui A gente precisa terminar aqui Os próximos Quarenta e cinco dias A gente precisa chegar aqui Em dez Doze pessoas em média Quando deu quarenta e cinco dias Você faz uma outra meta Para ele sair de dez Doze Para ir para vinte e cinco Em noventa dias Mas tem que ter uma meta De crescimento Uma coisa eu sei Vamos imaginar que a Nádia Pegou o meu pior horário Tá E ela começa lá Com quinhentos ou mil pontos Como ela vai ter clientes Anota aí No mês que vem Ela vai ter que comprar Produto de novo Por quê? Porque ela precisa Repor e atender Aqueles clientes Que estão lá E de quatro Vão para cinco Vão para sete Vai aumentando O que eu quero dizer Para você Se a Nádia Era uma distribuidora E ela começa Com quinhentos Ou com mil pontos Para atender Aqueles clientes Ela vai entrar No ritmo de produção Ou seja Mesmo que ela seja Distribuidora E ela qualifica Supervisora em noventa dias Com o método 2K No quarto mês Ela vai continuar produzindo Ela não vai parar de produzir Como a maioria das vezes Das pessoas Que compram produto Qualificam o supervisor E não continuam produtivos Porque a Nádia Vai ser produtiva Beleza? Então vamos lá agora Para a gente finalizar Nossa live Tá Para finalizar Nossa live Primeira coisa O foco é abrir Um espaço Vida saudável Até o meu aniversário Número 2 Número 2 É a gente Qualificar A Get Até o final do ano Para quem não é Get Eu já sou Get Eu construí Um Get novo De primeira linha Até o final do ano Então vamos lá Welton Quais são os números? Lembra que Um espaço desse Que eu falei para vocês Que atende Alguém de manhã Alguém no ano do almoço E alguém à noite São três distribuidores Um espaço desse Movimenta em torno De cinco mil pontos De volume Um vai produzir Mais que o outro Vamos imaginar Que um movimenta Dois mil e quinhentos O outro Movimenta só mil e quinhentos O outro só movimenta mil Vamos imaginar Que seja essa situação Mas que totaliza Que aquele espaço Movimente Cinco mil pontos De volume Então Anota aí Se você tiver Dois espaços Dois ou três espaços Na sua equipe Que movimentam Cinco mil pontos Você já é Um equipe mundial Ativo De Herbalife Se você tiver Quatro ou cinco Espaços de vida saudável Neste modelo Até o final do ano Você já é Um guete De Herbalife Porque quatro ou cinco Espaços que movimentam Cinco mil pontos Vão dar Vinte e dois Vinte e três Vinte e cinco mil pontos E você já é um guete Da Herbalife Sólido Se você tiver De quinze Até vinte espaços Nos seus três níveis Natália Sena Magno Vieira Bill E todos os milionários Que estão aqui Nessa live Foca nisso Que eu estou falando O que você precisa Ter é De quarenta A cinquenta Espaços de vida saudável Nos seus três níveis Dentro desse modelo Onde vão ter três operadores Por espaço de vida saudável E certamente Vocês vão estar recebendo O PIN de presidente De vocês Lá no final do ano Então ou seja A gente precisa enxergar Esses números Porque se eu não consigo Enxergar esses números Que com quatro ou cinco Espaços apenas Você pode ser guete Você vai continuar No mesmo lugar Então a primeira coisa Que a gente precisa É agora É abrir logo o primeiro Daqui para o meu aniversário Como presente É aniversário meu E você que recebe o presente Abrir um espaço Vida saudável De primeira linha Pega aqui Esses ensinamentos Que você está tendo Nessa live hoje Wellington Me diga uma coisa Então anota aí Equipe mundial ativo De dois a três espaços Vida saudável Nesse modelo Com três operadores Você chega A equipe mundial De quatro a cinco Você chega a guete De quinze a vinte Você chega a milionário De quarenta a cinquenta Você chega a presidente Wellington Me diz uma coisa Onde eu vou encontrar Essas pessoas Anota aí Consultores Que você tem cadastrado Mas que não estão Fazendo nada Estão parados Ou então Não tomaram a decisão Ainda Eles nem tem condições De montar um espaço Vida saudável Você pode falar para eles Monta na sua casa Número um Que não tem custo nenhum Você vai precisar Só dos produtos Ou então Vem aqui para o meu espaço E assuma um horário aqui E você vai passar O pior horário seu Para ele Nunca passe O seu melhor horário Para ele Então distribuidores cadastrados Número dois Participantes Participantes Do seu espaço Que são participantes Assíduos Que trabalham Próximo do seu espaço Que ele pode chegar Antes Ficar lá no espaço Vida saudável Ou ele pode Depois que ele sai Do trabalho Ele continuar lá Mais uma ou duas horas E ficar lá no espaço Vida saudável Também atendendo No período da noite Então Participantes ativos Dá uma olhada aí Nos seus participantes Quem são os assíduos Quem trabalha próximo Quem mora próximo Do seu espaço Vida saudável Que pode assumir Um dos turnos Outra coisa Da mesma forma Que eu falei Para a Nádia Você a partir de agora A sua meta A partir de agora Até você conseguir A meta De abrir um espaço Vida saudável É todos os dias Falar para duas pessoas Essa planilha aqui Essa planilha Ou então Pedir para fazer a conta Igual eu pedi A Nádia para fazer Você vai pedir Para duas pessoas Todo dia A abertura Indicações Para abrir um espaço Vida saudável E a última coisa Que você pode fazer É você focar Em recrutamento O tempo todo Coloca flyer Que estamos expandindo Coloca no status Do seu whatsapp Coloca nas suas redes sociais Que estamos expandindo Buscamos pessoas Empreendedoras Que gostariam de trabalhar De três a quatro horas Por dia É só isso E começa a divulgar Começa a divulgar Alguém vai começar A perguntar o que é Aí você vai fazer Todo aquele processo Que nós falamos Mostra para ele Os números Mostra a mapa Fazer uma chamada Virtual Para ele poder falar Com alguém Que ele se identifica Ou seja Galera É entrar em ação Nós começamos A live de hoje Falando sobre mover Não é isso? A gente precisa Dar o primeiro passo Deus A gente fica esperando Deus fazer as coisas O que Deus está esperando É que nós Fazemos as coisas É que nós façamos as coisas Que nós damos o primeiro passo É que nós colocamos o pé Na água Galera Deus já colocou o chão Eu e você Precisamos colocar o ponto Colocar o pé Dar o passo Tá? E eu só quero finalizar Para você o seguinte Eu sei que às vezes Você para cuidar De uma ou duas pessoas É possível Mas se você quiser cuidar De muita gente Não tem como Só tem jeito Se for usar o sistema Então começa a usar o sistema Aqui Começa a usar essas lives De treinamento Eu tenho certeza Fernando tem sim Fernando tem essa folha aqui Viu? Fernando tem essa folha Então ou seja Use o sistema Usa essa live A gente traz sempre Os melhores aqui Para dar depoimento Essa semana Nós tivemos aqui A Laís Tivemos A Natália Sena Os melhores do Brasil Vem aqui Semana que vem então Se prepare Para as lives Da semana que vem Mas você Precisa entender Última coisa Que eu quero dizer para você Não esqueça De registrar O seu espaço Vida saudável Na Herbalife Procura lá em MyHerbalife.com.br E entra lá Tem um link Onde você Cadastra o seu espaço Quando você cadastra O seu espaço Você vai ficar sabendo Das novidades Você vai ganhar As promoções Que a Herbalife faz Para quem tem espaço Você vai A Herbalife vai poder Preparar materiais exclusivos Você vai receber Brindes da Herbalife Agora Tem que manter O seu espaço Cadastrado Atualizado lá Entra só no site Da Herbalife Tem um local lá Chamado Cadastrar Espaço Vida Saudável Eu tenho certeza Que você vai Terminar sim Chegar no meu aniversário Com seu espaço aberto E eu estou torcendo E vibrando E nós vamos torcer E nós vamos comemorar E eu vou chamar você Para falar nessa live aqui Como é que você saiu De onde você está hoje E chegou a Get Até o final do ano Se eu puder terminar Eu quero terminar Antes de eu terminar Falar uma frase De Mark Hughes Para você Eu quero dizer Para você o seguinte Amanhã Amanhã É nossa live De sexta-feira Beleza? Live de sexta-feira Essa galera Que tem espaço caseiro Que escreveu Aqui na live Que escreveu Aqui na live Que tem espaço caseiro Manda para mim Lá um direct Falando que você pode Dar o seu depoimento Amanhã Quem sabe Se amanhã Nós não vamos já Fazer aqui Um mutirão De depoimentos De quem tem espaço caseiro Para a gente promover Isso aqui Beleza? Então amanhã A nossa live É uma live especial Nós vamos falar Sobre personagens bíblicos Que usaram a fé Para ser bem sucedido Na vida E dentro da história bíblica Então amanhã Nós vamos falar sobre fé O poder da fé Nesse negócio Para você chegar Onde você quer chegar E quero ver Bastante depoimento amanhã E deixa eu dizer Uma coisa para você Tem uma frase Do Mark Hughes Que ele diz Que tudo que nós fazemos Deve ser simples Deve ser fácil Para que os nossos consultores Possam fazer a mesma coisa Então Só batendo forte aqui Faça algo simples Faça algo duplicável Faça algo Que não funciona Para você Mas que outros Conseguem duplicar Belezinha galerinha Fiquem com Deus Até amanhã Sete horas E a live Vai estar gravadinha Amanhã Daqui a pouco A live vai estar gravada Vai estar no YouTube E já começa A pensar aí Como é que você vai fazer Para me dar um presente De aniversário De abrir um espaço De saudável E você Que vai ser Ganhar o presente O presente você me dá Mas quem fica Com o valor do presente É você Belezinha Um abraço Fiquem com Deus E até amanhã Sete horas da manhã E até amanhã